VIVA! Aposto que é o Danilo. Tá namorando já, é? Não. Pegão. Só vou ver qual é com ele e depois eu encontro vocês. Mas não vai miar, hein, Del? Não vou miar, prometo. Oi. Oi. Minha bateria acabou. Você tem horas? 9h15. Obrigado. Nada. O que é isso, cara? O que é isso? Entra no carro. Entra no carro, vai. Entra dentro. De boa. De boa, entendeu? Entendeu? De boa! Onde a gente vai? Tranquilo, a gente só quer o dinheiro. A gente vai no banco tirar a grana e te libera. Deu 10 horas, o bagulho fechou. Eu quero o dinheiro. A gente fica com a mina até de manhã. Como assim até amanhã? Sério, cara. Você já tem o cartão ou a senha? Me ajuda! Oh, volta aqui! Por favor, me ajuda. Tem mulher em casa? Ah! Ah! Você também, porra! Não se confie em mulher, caralho! Se a gente vai continuar fazendo a fita juntos, você tem que entender que eu tô no comando. Você manda o que aqui, hein? Porra nenhuma. Tá sentindo isso? Você tá vendo que não é de brinquedo não, né? Deixa aí, ninguém se machuca. Todo mundo levanta a mão pra caralha! Ficaria com um cara como eu? Cala a boca que conversa com o segundo galinheiro. Porra, patrão. Tá maluco? Se sequestrar essa mina... Eu só vou... Ficaria com um cara! Ai, cara! Ficaria com um cara! Quem é, Patricinha, agora? Fala! Ficaria com um cara! Aaz! Ficaria com um cara... Fácil e mudou! Fácil e um cara que o pensamento não está pegando por verdade. Fácil e mudou! Fácil e mudou. Fácil e mudou você... Fácil e mudou! Fácil queate aqui veja de hoje. Fácil e desculpa. Fácil. Fácil também! Fácil e não percebesse.